Foi neste ponto da rodovia, na chamada Reta Grande. Três veículos se envolveram na colisão. Dois automóveis Gold, uma empresa de saneamento, e uma caminhonete Amarok. Um dos automóveis era ocupado por cinco pessoas. Uma passageira sofreu ferimentos e precisou de atendimento médico. Equipes do SEAT, do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para prestar os primeiros socorros às vítimas. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para as providências cabíveis. A mulher que ficou ferida foi encaminhada pelos socorristas à unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Os outros envolvidos dispensaram o atendimento médico. A princípio, na ligação ao Corpo de Bombeiros, nos informaram que haveria uma vítima presa em um desses três veículos. Mas ao chegarmos aqui no local, graças, ainda bem, positivamente, a vítima já havia saído do veículo por conta própria e não precisou do desencarceramento. Pelos três carros, só uma vítima mesmo que aceitou ser conduzida ao hospital.